Olá, estamos aqui com Gustavo Machado, que é editor responsável do blog Teoria e Revolução e a gente vai conversar com ele um pouquinho a respeito desse blog que está sendo lançado hoje. Olá, Gustavo. Olá. Gustavo, conta pra gente mais ou menos qual é a ideia do blog Teoria e Revolução. O blog Teoria e Revolução foi uma iniciativa de militantes do PSTU, mas aberto para contribuições de pessoas externas que queiram contribuir com textos, ensaios teóricos de orientação marxista voltado para a análise da realidade dentro de uma perspectiva revolucionária. E que tipo de conteúdo a gente consegue encontrar no blog? A nossa ideia é que tenha análises rigorosas ligadas ao marxismo, mas não desvencilhadas do objetivo estratégico pelo qual o marxismo nasceu, voltado para o objetivo revolucionário de transformação da sociedade capitalista, já que nas últimas décadas essas coisas meio que se cindiram. As análises revolucionárias se apartaram do marxismo, se distanciaram do marxismo, e as análises teóricas voltadas para os textos dos clássicos do marxismo cada vez mais ganharam a conotação puramente acadêmica, científica, econômica, distante do objetivo que rege todas essas elaborações, que é a estratégia de transformação dessa sociedade com todos esses ataques que a gente está vendo hoje. Você disse que o blog vai estar aberto para contribuições. Como é que funciona isso? O eixo que segue o blog, as ideias mais gerais do qual a gente pretende ser porta-voz, está escrito no manifesto editorial, do qual convido todos a realizarem a leitura, e vocês vão ver que esse manifesto abre brechas para inúmeras polêmicas, inúmeros debates que já perpassaram mais de 150 anos de história de marxismo e continua até os dias de hoje. A ideia só é que sejam ensaios curtos, porque se trata de um blog, então não é um espaço para ter teses, coisas muito longas, então são ensaios teóricos ou análises pontuais sobre aspectos que quem queira contribuir considere relevante. Obrigado, Gustavo. E só lembrando que você já pode acompanhar as publicações do blog aqui no nosso Facebook e que ele também já está online. É só acessar www.teorierevolução.pstu.org.br Obrigado.